Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Tassiz Estevam. E o meu é Jair Estevam. Que bom estar de volta do trabalho, né gente? Vamos trabalhar? Catador, catador. Que do seu reciclo ajuda muita gente. E quem agradece com o meio ambiente. Coloque em seu ministro um catador. Trabalhe eficiente com o catador. 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 Desprezo e preconceito com a minha profissão. Catador. Ai de você se eu não reciclar esse mundão. Olha aí, gente. Estamos pegando já, tá? Senhor presidente, olha nosso lado. Se você está fazendo um reciclado. Troca o mocinho pelo senhor. Catador. Que do seu reciclo ajuda muita gente. E quem agradece com o meio ambiente. Coloque em seu ministro um catador. Trabalhe eficiente com o catador. Gente, já está quase cheia a Kombi. Olha para isso. Gente, não faz meia hora que a gente está coletando, né? Não. Coloquei mais ou menos o tempo. Mais ou menos uns 15 minutos, né? 15 e 20 minutos. Nossa. Foi rápido. Hoje está tudo. Está bom. Tem caixa ali, né, gente? Galera, eu vou fazer um vídeo sobre caixa. Muita gente está com dúvida, né, Gênesis? O que é caixa, o que é misto, o que é papelão. Tá, gente? Eu vou fazer um vídeo aí legal para vocês. Sobre caixa de sapato, sobre caixa de remédio, né? Aguarda aí o vídeo. Vai ter um vídeo bem legal sobre isso. Diferenciando o que é misto, o que é papelão de primeira. Tá focando aqui, né, Gênesis? Para ver se dá, ó. Tem mais ali? Tá. Essas garrafinhas aí é 30 centavos cada um. Desses vinhos. A gente vende aqui é 30 centavos cada um. Essa daí que eu estou na dúvida, essa do pescoção, essa vale, Gênesis? Essa que você está com ela na mão, vale sim, ou não? Vale, né? Vale sim. É 30 centavos essa daí. Tá. Esse prástico aí que a gente está com ele na mão, gente, ele aí é o cristal. Esse prástico aqui, ó. Ó. Vê, tá aí que ele estica? Ele é o bom. Esse prástico, ele está 2 reais o quilo, né? Nessa cor, né, Gênesis? Nessa cor. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Tá muito bom hoje. Tá muito bom. Muito material. Muito mesmo. A gente aproveita, gente, a baguela para estar filmando. Para estar filmando, porque subindo não dá, né, gente? O barulho da cobre é muito alto. Aí eu aproveito e vou descendo com ela aí, ó. Mostrando para vocês é o nosso trabalho. E aí, Gênesis, você presta? Opa. Bom. Aí eu vou pegar, tá, Cis? Vou colocar lá atrás para você socar um pouco, né? Tá bom. Beleza. Lá no final da rua nós soca, né? Tá bom. Quer colocar lá atrás esse? Eu. O que colocar aqui? Hã? Quer colocar aqui? Me dê ou coloca aqui para você? Tá. Você não tem o trabalho de lá para trás. Ah, gente, está muito cheio. Vou dar uma socada lá atrás para ver se cabe mais. Esse aqui é o colado. Tá. Também sei, né, gente? Socar, né? Mas eu coloco muito a força, né? Porque você já não está muito legal. Você não recuperou bem ainda, né? Não. Mas com o jeitinho, dá para ir, né? Olha, gente, esse azulzinho aí vai pegar? Tô. Opa. Tá ótimo. Tá? Opa. Olha lá, pia. Tô. Teve uma moça que me perguntou se caixa de sapato é papelão, se essas coisas assim. Olha a diferença dessa cor para essa. Entendeu? Ó. Aqui, tá vendo aqui onde eu estou botando aqui, o dedo aqui é branco, é misto. E aqui é papelão, tá, gente? Apesar de ir pelo esse lado aqui, você não saber quem é quem, né? É, olha aí. Por causa das tintas. Vocês têm que olhar pela parte de dentro. Mas aguarda aí que vai ter um vídeo muito legal sobre isso. Dá uma amarradinha aqui para não cair dentro da cor. Gente, vai caber pouca coisa, hein? Vai. Você quer dar uma focada? Ó, eu tô vendo um tanquinho lá embaixo, eu não sei se ele presta. Tá vendo um tanquinho lá embaixo? Sim. Um tanquinho de roupa? Lá lá no finalzinho da rua. Tá bom. Vamos lá nele. Eu vou colocar isso aqui na frente mesmo. Tá bom, pode colocar. Tem um tanquinho de roupa ali, gente, usado lá na frente. Eu não sei se ele presta, eu vou dar uma olhada nele lá. Eu foco lá atrás para caber mais coisa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô aqui, lembra? Eu vou levar aí pra lá. Lembra? Tá legal, não vai entrar. Esse material aqui, ó gente, esse material aqui é um e esse aqui é outro, tá? Isso aqui é acrílico, não é o PS, ó. Esse material aqui eu não sei onde vender não, mas esse daqui eu vendo. Esse daqui eu tô vendendo R$1,80 o quilo. Não é? Esse daqui, Jane? Isso, não tá vendo não. R$1,80. Vai dar uma sacada agora? Posso pegar aqui dali? Pode. Tá cheio de acerola? Tá cheio de acerola. É muito bom o suco de acerola, hein? Chegamos. Como vocês estão vendo, a Kombi tá cheia. Vai ter muita coisa boa aqui. Pode ter algum segredo. Mas tem umas coisas ali que eu vou mostrar pra vocês. Ó, veio umas roupas, ó. Coisa mais linda. Vou mostrar, ó. Vou mostrar só um pouco pra vocês, tá, gente? Senão o vídeo fica muito longo. Olha essa aqui, gente. Que linda. Que lindo esse vestido, ó. Ó. Ah, que lindo esse vestido, gente. Olha, ele é da Via Loran. Já vai ser minha coleção de inverno, gente. O meu bazar, tá? É minha coleção de inverno. Aqui, ó. Também, ó. Olha aqui, ó. Já vai pra minha coleção de inverno do meu bazar. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Ó, aqui, ó. Também, ó. Ó. Isso tudo eu já tô guardando pra minha coleção de inverno. Tem muita, gente. Tem mais aí embaixo, né? Tem. Tem muita. Ó, que lindo, ó. Que blusinha linda, ó. Olha. Lindinha. Vou mostrar rapidinho pra não ficar muito longo. Ó. Também, ó. Essa aqui é de malha. Ó. Ó. Ó, veio até um calçadinho de criança, ó. Aquele fofinho que veio. Tá aí não, né? O fofinho. Veio. Vou mostrar ele também. Foi até bom você lembrar, tá, Tacisa? Olha que lindo essa. Essa é linda, hein? Nossa, essa aqui vai ficar linda no meu bazar, Tacisa. Olha. Vai ficar linda, gente. Linda, linda, linda. Olha que bonito. Olha aí, gente, ó. Vai tá no meu bazar isso aqui, tá? Essa aqui também, ó. Olha essa, que linda. Que bordado lindo, Gério. Olha lá. Que lindo, gente. Olha que bordado mais lindo. Tá dando pra ver aí? Tá dando, gente. Tá dando pra ver sim. Olha que bordado mais lindo. Que lindo, que lindo. Lindo, né? É. Vou mostrar agora pra vocês os tapetes, ó. Olha, gente, que lindo conjuntinho de banheiro, ó. Olha o bombeiro. É, o bombeiro fazendo o seu trabalho. Olha, lindo. Olha, gente. Muito lindo. Muito lindo, ó. É de banheiro, ó. Olha que lindo. Tá vendo, gente? E esse aqui, ó. É um conjunto lindo, tá? É dois. Olha que lindo, tá, Císio? Lindo, gente. Deixa eu mostrar também. Aí, ó. Ó. Aí. Aí, ó. Lindo. Mostrar rapidinho, ó. É do mesmo. É o conjunto, né? É. Esse aqui também, ó. Eu acho que é conjunto daquele também, ó. Olha que lindo. Ó. Deve ser o detalhe. É, ó. As pontas. Na borda. Tá vendo? Olha. Lindo, gente. Esse aqui é tudo conjunto, ó. Tá vendo? Tem bastante, gente. Olha o sapatinho fofinho. Vou procurar. Não vou mostrar pra vocês tudo, não, porque vai demorar, né? Esse aqui também é mais roupa, gente, ó. Olha legal essa roupa aí também. Tá misturado, tá, Císio? Mostra esse sapato que é lindo, né, gente? Vou mostrar esse sapato que é muito lindo. Olha que fofinho, ó, gente. Olha que lindo. Vou aqui perto, por favor. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha que lindo. Bota ele pezinho assim, gente. Olha que fofinho isso aí, ó. Aí é bom pros meninos mexendo na geladrez de madrugada no aguantar os pais. Ei, pro frio também, né? É. Aí, ó. Isso é pro frio. Fofinho. Ó, tem mais outro bonitinho aqui. Deixa eu mostrar. Esse aqui deve ser uma sapatilhinha de balé, né? Ó. De balharina. De balharina. De balharina. Ó. Tem até a roupinha também. Olha a roupinha. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. O conjuntinho. Legal. Olha aí, ó. Ae. Achei linda. Olha. Vai pra onde essas roupas, Jane? Pro nosso bazar. Ai, gente. Roupa barato aí. Vida aí. Barato aí, gente. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho esse, tá? Ciso, pra nós encerrar, tá? Tá. Só mostrar rapidinho. Ó, gente. Eu achei muito lindo isso aqui, ó. Eita. Chega pra cá, minha nega. Olha lá. Nossa, como é lindo. Uma cobertinha. Olha lá que cobertinha. Olha lá, tá ciso. Olha que legal. Muito legal, né, gente? Olha. É grande, né? É grande, gente. Ó. Olha lá o outro lado. Olha o outro lado. Olha que vermelhão. Ó. Olha o outro lado. O outro. Pra não sujar. Legal, né, Jane? Ixi, isso aqui no inverno, né? Com aquele friozão que dá aqui no Paraná. Nossa. É. Ser ótimo, hein, tá ciso? Mas, pra nosso bazar vai ser top também, né, tá ciso? Tá bom, né, Jane? Ó. Muito lindo. Muito lindo, gente. Essas coisas que vocês estão vendo aqui, ó. O bazar tá quase pronto. Eu não mostrei ainda, gente. Tá dando um trabalhão pra fazer a prateleira. Tem que fazer... Colocar as araras, né? Pra colocar as roupas. Aí dá um trabalhão. Mas é isso aí. Mas logo, logo vai tá pronto. Vai ter roupa barato aí. Vai ter brinquedo barato. Vai ter tudo barato, gente. Eu quero agradecer a todos pelo carinho que vocês tiveram comigo. Enquanto eu tava no hospital. Tchau. 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 Tchau.